Eu não quero me perder de novo Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar o seu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se não for por amor Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar o seu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, não vou te amar Se me disser que é por amor, não vou te amar Se me disser que é por amor, não vou te amar